Oi, oi, pessoal! Bom, hoje eu vim aqui pra fazer pra vocês, como vocês viram aí no título do vídeo, ou não. Bom, gente, hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu ainda não fiz aqui. Apesar de já ter feito vários vídeos parecidos de StoryVlog, eu ainda não mostrei pra vocês como eu faço as minhas aulas online. No caso, gente, eu tenho aulas online, tenho duas matérias da Faculdade de Psicologia que são online, e também tenho a Faculdade de Administração, que eu faço o EAD. Então, por isso, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu faço as minhas aulas de administração online. E é isso aí, gente! Eu vou mostrar um pouquinho do meu método de estudos, como que eu faço, como que eu faço pra assistir as aulas, assimilar o conteúdo. Se vocês querem ver como eu faço, vem comigo! Eu tô deixando aqui do lado também pra vocês as minhas redes sociais, Toque, Instagram e Instagram. E é isso aí, gente! Espero muito que vocês gostem. Vem comigo! E é isso aí, gente! Como sempre, eu começo organizando tudo. Como vocês já viram aí, já enchi minha garrafinha d'água, acendi minha velhinha aromática, e agora eu peguei todos os materiais que eu ia precisar. Eu busco não pegar tanta coisa, só o necessário mesmo, por conta que se não ficar muita coisa em cima da mesa, eu acabo me distraindo. E eu já fui entrar na minha aula. Essa seria a terceira aula de planejamento estratégico, de administração. E aí eu sempre abro, em uma aba, os slides, e em outra aba, a aula. E fico ouvindo a aula enquanto eu copio os slides. Para as minhas aulas online de administração, eu sempre utilizo o meu caderno inteligente, que ele é muito bom. E eu estou amando fazer os meus resumos nele. Eu consigo fazer bem bonitinho e eu gosto bastante. Então, como eu disse, essa seria a terceira aula de planejamento estratégico. E eu sempre começo separando todos os materiais necessários. Então, o básico, uma caneta preta, a lapiseira, a cor da matéria, que é verde água, a caneta cinza, que não pode faltar também, né? E a brush pen, da Pentel Sign Pen. Aí eu começo, como sempre, dobrando a folha ao meio. E coloco ela no caderno novamente, para eu ter um apoio. E aí, quando eu abro a folha que eu dobrei ao meio, fica a divisão certinha. Dá para ver e não fica tão marcado, como se eu fizesse um risco com lápis e régua. Fica muito bom. Eu gosto bastante desse método. E eu já utilizo dele há um tempo. E dá super certo comigo, gente. Eu começo sempre fazendo o título, porque a minha calma me desestressa, tira a minha ansiedade. Mas fazendo o título com a brush pen maior. E aí eu escrevo o nome da matéria sempre no início da folha. Nesse caso, era planejamento estratégico, como eu já disse para vocês. E nessas matérias, quando tem duas palavras, assim, grandes, eu escrevo a primeira palavra em lettering. E a segunda eu faço em letra bastão, maiúscula. E eu acho que fica bem legal, assim. Vocês vão ver várias vezes durante esse vídeo o meu título, como que eu faço. Vai dar para aprender, garanto. Caso vocês queiram fazer o meu subtítulo, né. Geralmente faço da mesma forma que eu faço o título principal. Só que eu faço com canetas mais finas, menores. E aí dá a impressão de subtítulo um pouco diferente do título. Eu faço com a brush pen, sign pen. Que ela é um pouco mais fina do que a minha maior. E dá super certo. E eu gosto de fazer também algumas coisas em cinza. Porque eu acho que fica muito legal, bem diferente, bem destacado, assim. Apesar de ser cinza. Mas eu amo. Aí eu sempre uso também post-it. Nesse caso, quando eu quero destacar alguma frase. Como vocês podem ver ali no slide, tinha uma parte que estava destacada. Então eu quis destacar também. Porque era uma coisa importante. E eu sempre, sempre utilizo cola em fita nos meus post-its. Independente da marca. Eu sempre utilizo a cola em fita. Porque uma hora ou outra eu sei que eles vão cair. Então, colando com a cola em fita é mais garantido. E fica por mais tempo, né, gente? Eu não preciso me preocupar. Porque eu gosto de guardar os meus resumos. Eu não costumo jogar fora. Então, quando eu quiser ver ali, vai estar tudo certinho. O corpo do texto com essa caneta preta da Muji. Eu já falei pra vocês como que eu faço a divisão da folha. Mas eu vou repetir. Eu divido ela ao meio antes de eu começar a escrever. Fica a marca, como vocês podem ver aí. E aí eu vou escrevendo até o limite da linha. Caso a palavra não termine, eu dou um espacinho e continuo na linha de baixo. Porque dessa forma ele fica bem retinho. Não fica um texto despadronizado. Ele fica justificado, sabe? Falando em linguagem de Word. Por não consumir. Da mesma forma com a lactose. Então, a gente vê que é um enfoque, né? A pessoa focou naquilo. E dentro desse segmento mais restrito, a gente pode focar ou em custos ou em diferenciação. Combinado? Então, aqui a competição vai funcionar. Por quê? Porque o foco é que através delas nós tenhamos diferencial competitivo. Fica bem melhor, fica mais bonitinho visualmente. E eu gosto bastante da forma como fica. Aí, gente, eu comecei a utilizar a lapiseira por conta que essa matéria tem bastante belinha, assim, sabe? Coisas diferentes. Então, pra eu fazer um quadrado torto, depois me arrepender e estragar todo o meu resumo, eu faço tudo a lápis. Depois, quando eu vou ler e revisar a matéria, eu passo a caneta, aí eu apago tudo, a tabela, né? E refaço a caneta. Agora, eu vou deixar vocês um pouquinho aí, fazendo a próxima folha do meu resumo, enquanto eu assisto a aula. Então, eu vou deixar vocês um pouquinho aqui. 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 E foi assim que ficaram os meus resumos, depois que eu finalizei. Mas, calma aí, que ainda não tá terminado. Eu ainda vou passar essas coisas que estão a lápis, a caneta. Vou dar aquele tia fazendo os detalhes que eu sei que vocês gostam. Então, vão comigo nessa. Peguei esse meu marca-texto pastel da Faber-Castell, que eu amo. E como a cor da matéria era verde-água, eu separei os meus materiais dessa cor, borracha que eu ia precisar, canetinha cinza que não vivo sem, vocês já sabem. E aí, eu já fui enfeitando tudo, gente. Eu sempre começo enfeitando o título, e aí eu já vou enfeitar os subtítulos em seguida. Normalmente, quando eu sigo um padrão de título, eu já vou fazendo todos que são do mesmo jeito, pra ficar mais fácil, mais prático. E aí, eu sempre faço assim, essa nuvenzinha só na parte de baixo do lettering. Primeiro, eu faço com a lapiseira, depois eu passo com a canetinha cinza hidrográfica por baixo, e fica parecendo um sombreado, assim. Eu gosto bastante. Em seguida, eu vou destacar as palavras principais do texto, né? Com o grifo-texto verde-água, no caso da cor da matéria. Estamos. A gente define bonitinho os objetivos, de acordo com o ambiente, de acordo com a nossa missão. E agora, que eu já tenho o objetivo, eu posso fazer o quê? Focar na minha estratégia pra alcançar este objetivo. Então, eu venho pra terceira etapa. E na sequência, eu implemento essa estratégia e controlo essa estratégia. Essas são as nossas cinco etapas do processo de planejamento estratégico, pra que fique muito claro em nossa mente, e pra gente entender que, antes de formular uma estratégia, eu preciso entender o ambiente que eu estou, e preciso também definir o objetivo. E eu amo fazer dessa forma, escrever tudo primeiro, pra depois decorar. Porque, ao mesmo tempo em que eu deixo a folha bonitinha, eu deixo o resumo bonitinho, eu também reviso a matéria, mais uma vez, né? Além de escrever, depois eu reviso lendo. É muito mais prático eu escrever tudo primeiro, e na hora que sobra um tempo, eu decorar a folha. E agora, sem querer, uma imagem exclusiva. Pra vocês que chegaram até essa parte do vídeo, de como que eu enxergo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto